Mancou em, ó, peguei outro Esse branco matou, ah, é o baby Ah, pá, pá, parou Parou Ah, perfeito Errei Ah, ela demora muito pra vir na mão, muito Ah, meu Eu nasci ali Hum, eu nasci ali Ah, o Instaile tá de L9? O Monaco também Ah, L9, corre Não, mano Não, o Monaco, o Monaco, o Monaco, o Monaco, o Monaco O Início da rodada Ah, eu matei, velho Pelo amor de Deus Ah, tá Ai, Rota, deu no reg E, Alex, bomba, salve Eu quero o Ultra Eu tanquei também Ah, não, mano, tá todo mundo com proteção a mais hoje, não é possível não, cara Ele está tentando fazer Nossa, pá, pá O cara aguentar atirar igual no Call of Duty Nem Zyp tá matando com um tiro maior De um HS, de um cara não comprou Ah, nas costas do Monaco Mano, deu um HS no cara não comprou, velho Ah, velho, nasci nesse local aqui, é o pior possível Oh, não, aqui Ah, você abriu um pouquinho só, velho Hum, lá é ele Lá é ele Tem que abrir tudo Lá é ele, bolá Nossa, velho Ah, mas tá tomando o mapa todo mirando em mim Início da rodada Ah, que agredito Ah, esse cara passa muito lento E, ó, o cara lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá Não, deixa eu pegar o cara lá Nossa, manual Dois cego Rapaz Não, pelo amor de Deus Pode ir aposentar, nós Olha isso Olha essa dona, vai estranha? É, é esquisitário Ah, até porque eu tomo ideia Você grudou, viado Você grudou Briga de cego Cadê os caras tancou, velho? Ai, ô safado Briga de cego Que é isso? Calma aí, meu parceiro Ah, porra Calma aí, Bruno O que? Não, onde você ir? Eu nem vi, mano Tá doido Ah, costinho A minha vingança vindo aqui, ó A vingança é nunca plena Hum, não deu Essa arma aí só tem um silenciador de bonito Eu não achei nada bonito essa arma aqui, não, mano É isso, tá doido Você gostou da boca grandona ali? Eu acho que a minha vingança tá bugada mexendo Início da rodada Inimigo atingido Ah, o bagulho derrubei o helicóptero E o cara segura um desse aqui no peito E fica vivo Ah, o bagulho derrubei Passa-me, mano É tudo jogou, mano É tudo aberto no meios Errado esse negócio Deve ser Cara, o cara se mexeu Inimigo atingido Essa Donéu tem boleto TPG, mano É, RG, eu acho, né É, TPG não Barulho Aham Aí outro kill Então pega Oh, ninguém vai nas suas costas não, se eu fico aí o cara Cara me mata rapidinho Caralho Aí não Pesadão Pesadão Nem vi A costa Que isso? O Neo ta com o dobro de de kill do que eu Eu to em segundo Ah, mas que saco O cara encostou no hot e errou o tiro Eu deixei ele com 1 de vida Não, ele tava nas suas costas Ele encostou o arma nas suas costas Ah, tem outro ali Que mozito Vai O Alex O Alex O que vai fazer sem querer O que ai, só ta errado aí Sem querer querendo Tá ligado né manuel O que é, que o que é clara de salgatuta morra nossa quando atirei vai me lê na sua cabeça vai ele amei o inicio da rodada no não faz mano não faz sentido não faz sentido se tancar um tiro de um bagulho que derrubou um helicóptero essa é a fisca do combat arms não faz sentido não faz sentido o cara o cara ia ter um buraco no peito travessado o bagulho destrói um tanque uma parada dessa aqui perfura um tanque cara tem que uma pessoa comparada com um tanque não 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 e e e e e de e Não tem mais nada? Ai carai... Tanca seu miseraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Não dá não mano 3... 4... 5... errei 5 tiros no ropa Nossa Oh eu tenho que acertar 2 tiros em todo mundo mano Todo mundo tanca Por isso que eu tirei o Zeus Nossa, ta acontecendo a mesma coisa Eu tenho um personagenzão aqui também Tirei o Hugo Todo mundo tanca Ah que machete Safado Nossa Nossa Vem cá comigo meu parceiro Vem cá comigo eu sou parceiro Vem não O cara fala lixo Que susto Tirei o Hugo Não é que machete Tirei o Hugo Não é que machete Tirei o Hugo Tirei o Hugo O que tá ruim da arma? O maior que o Char, velho Que papo Ai, papo